Fala pessoal, tranquilidade com vocês? Hoje eu irei apresentar 5 curiosidades que você não sabia sobre os cavalos, então vamos para o vídeo. Começando pela primeira, dentes de cavalo nunca param de crescer. Os dentes dos cavalos nunca param de crescer para que não cheguem a tamanhos inacreditáveis. O animal desgasta seus dentes durante a mastigação. Se por qualquer problema os dentes não se regenerarem em pouco tempo, o cavalo fica apenas com as gengivas da morte. Os cavalos utilizam seus ouvidos, olhos e narinas para expressar o seu humor. As orelhas do cavalo fazem mais que captar sons. Elas também sinalizam seu humor. Você pode entender o que um cavalo está sentindo se prestar atenção nessa linguagem corporal. O cavalo enxerga quase entrando em 60 graus em torno de si mesmo. Cavalos tem a visão bastante ampla, mas com baixa percepção de profundidade. Isso ocorre porque seus olhos estão sobre os lados de sua cabeça. E por isso ele é capaz de avistar objetos ou movimentos atrás dele. Porém, há pontos cegos que impedem de enxergar certos locais. Cavalos não vomitam Algum de vocês já ouviu um cavalo vomitando? Certamente nunca, pois isso não acontece na espécie. Porém, eles regurgitam e podem ter refluxo quando há algum problema no trato digestório. Entretanto, vale o ditado, cavalo que vomita é cavalo morto, pois essa ação é extremamente prejudicial para o cavalo. Por isso, é importante cuidar da alimentação do seu campeão. Não é sorriso Sabe quando os cavalos colocam o lábio superior para cima? Muitos acham que ele está sorrindo ou expressando algum sentimento, mas não é isso que acontece. Ao fazer esse movimento, o animal modifica o formato das narinas e consegue sentir odores que estejam no ar. A técnica é conhecida como reflexo de flema e permite que os animais direcionem o cheiro para as glândulas olfatórias, fazendo com que o odor seja identificado. Isso é muito comum em garoentes que estejam próximo de éguas que estão no cio. Bem pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Então, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso é uma forma de me apoiar a trazer mais vídeos interessantes como esse. Então, até a próxima e fiquem com Deus!